Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo no Alô NSS. Eu sou a Ana Paula e olha só, saiu urgente, vou trazer aqui pra vocês, 14º salário, mais data marcada. Trago boas notícias pra aposentados do NSS, vou trazer 14º, vou trazer informação aqui, outras três notícias que são muito importantes e que saíram aqui no final dessa tarde hoje, pra que você fique por dentro de tudo que tá acontecendo, você saiba as mudanças que estão por vir, as que já foram inclusive aprovadas e que às vezes você não sabe, não passou na mídia ou você não chegou a ver, mas eu vou explicar tudo aqui pra vocês, porque eu quero que vocês entendam de uma vez por todas os direitos que vocês podem ter, o que pode te beneficiar, o que pode te prejudicar dentro da lei brasileira, dentro dos projetos que estão tramitando o Congresso. Então, o Alô NSS é uma rede de apoio de comunicação previdenciária, mas também sobre outros direitos para o público da Previdência. Então, se você é beneficiário do NSS, aposentado, pensionista, BPC, é servidor público, ou você é uma pessoa idosa ou com deficiência, que não recebe benefício, mas quer saber os direitos que você pode ter, porque eu não falo só de Previdência, eu falo direito do consumidor, direito civil, direito penal, direito tributário, eu trago aqui informações sobre benefícios assistenciais, sociais, que pode muitas vezes ser somado na sua aposentadoria e você não sabe. Eu falo de benefício regional, de lei regional, por isso que eu sempre pergunto, de qual estado, de qual cidade você fala, de onde você é, quem é que está aí do outro lado da tela, conversando aqui comigo no Alô NSS? Deixa nos comentários, porque eu posso trazer informação da sua cidade, do seu estado, de benefícios, de direitos, que são ali só daquele grupo de pessoas, e que impacta você aposentado e pensionista. Então comentem, pessoal, de onde você fala, qual é o seu nome, a idade, qual é o benefício que você recebe, porque tudo isso ajuda a gente a ter informações sobre vocês suficientes para conseguir trazer conteúdo cada vez mais para você, mais específico, mais exclusivo para quem nos assiste, nos acompanha, coisa que você não encontra em outro lugar, mas aqui no Alô NSS você acompanha, e como eu sei que tem gente aqui de um estado específico, bastante pessoas nos assistem, eu vou trazer uma informação, inclusive, regional também. Então, fica comigo até o final, deixa o joinha no vídeo, siga nossas redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram, siga nosso site, nosso blog de notícias, para você ficar por dentro de tudo, cria o hábito de ler as notícias, porque, assim, é muita informação que sai diariamente, o INSS praticamente toda semana publica nova portaria, regulamentações, e tudo isso vai modificando aquela lei da Previdência que foi aprovada na reforma de 2019. Então, às vezes, você fica ali limitado naquela lei de 2019, sendo que de 2019 para cá, depois da lei, muitas outras leis e regulamentações foram publicadas no Diário Oficial da União. E eu quero que você tenha conhecimento para você poder avaliar, né, se você tem direito ou não a algumas coisas, algumas revisões, alguns benefícios, algum aumento de aposentadoria, e eu fico muito feliz de ajudar, porque o Alô NSS já ajudou milhares de aposentados e pensionistas. Por isso que hoje ele é um dos maiores canais de Previdência, e é um prazer muito grande ter vocês aqui. É uma honra para mim ter vocês aqui, confiando no nosso trabalho, tudo bem? Então, se inscreva no canal se não é inscrito, para você receber as notificações dos vídeos. Muita gente fala que está inscrito no canal e não está recebendo notificação, gente. O meu conselho é você olhar do lado do botão de inscrição, você ter o sininho de notificação e se certificar que lá está marcado todas as notificações. Um outro conselho que eu tenho é você interagir com o vídeo. Quando você deixa like, quando você deixa um comentário, seja um bom dia, um coraçãozinho, o que for, você mostra para o robô do YouTube que você tem interesse nesse conteúdo. Então, o Tade, ele é te notificar quando a gente possa ver de novo. Um outro conselho também, uma dica, uma alternativa, é você seguir lá no Facebook e no Instagram, porque muita gente fala que mesmo olhando tudo isso, não recebe notificação. Então, o que eu faço? Reposto o link lá nas redes também, porque assim você não perde. Talvez seja mais fácil de você visualizar, encontrar o vídeo, tudo bem? Às vezes, por lá, você é notificado. Ficou claro? Então, é isso, tá bom? Essas são as dicas que eu dou aí para vocês que querem continuar recebendo informação sobre os direitos de vocês, tudo bem? Bom, pessoal, sem mais demora, saiu urgente, décimo quarto salário, mais data marcada, mais um monte de notícia que eu vou trazer aqui agora para vocês. Começando, a primeira notícia aqui que eu vou trazer já para vocês é sobre a PEC dos aposentados. Essa PEC dos aposentados veio do Mato Grosso, por isso que eu falei que eu ia falar de benefício regional também, mas já vou falar com todos vocês também o que vai impactar, tá? Mas rapidinho, PEC dos aposentados, o governador do Mato Grosso afirmou que não enviará nova proposta. Então, quem estava esperando por isso, olha só a notícia atualizada que eu tenho aqui hoje para você nessa tarde. O projeto, ele prevê a isenção da taxa de servidores aposentados e pensionistas que recebe até o teto do INSS, que é R$ 7,087 hoje. Segundo o Mato Grosso Preve, os cofres públicos deixariam de arrecadar quase R$ 700 milhões. E o governador do Mato Grosso é o Mauro Mendes, ele é do Partido da União, ele disse que não vai enviar um novo projeto para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso sobre a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC dos aposentados e servidores e pensionistas, que recebe menos que o teto do INSS. A PEC, proposta pelos deputados, prevê a isenção da contribuição previdenciária para os servidores públicos aposentados e pensionistas, que ganha até o teto. Atualmente, quem ganha entre R$ 3.500 e R$ 9.000, a alíquota é de 14% sobre a diferença desses valores. Ou seja, quem tem um salário de R$ 4.000, contribui com 14%, que é em cima de R$ 500. É uma diferença boa, né? E segundo o Mato Grosso Preve, a aprovação da PEC pode causar um prejuízo para o governo de R$ 700 milhões aos cofres do Estado nesse ano de 2023. E ele falou que esse assunto, abre aspas, esse assunto já discutimos uma, duas vezes, fizemos concessões, o Estado tem que olhar para a sociedade como um todo. Já foi discutido e aprovado, pediram alguns ajustes e nós fizemos, mas tem que ter limite. Nós já fizemos tudo que era possível fazer, fecha aspas. Disse Mauro Mendes, que apontou que o Estado tem obrigações com 3,5 milhões de cidadãos mato-grossenses e não apenas com servidores públicos. Questionado se ele levaria o Casa Justiça, se a PEC for aprovada pela Assembleia Legislativa, Mauro respondeu que vai fazer aquilo que está no limite das atribuições dele. E a tramitação, a votação da PEC foi adiada na sessão da quarta do dia 30, né, pelos deputados. A Casa esperava uma nova proposta do governo que não foi entregue. A medida que já está em discussão deve ser votada agora nessa semana. E em 2020, o governador sancionou a lei que autorizou o aumento de 11% para 14% do desconto. Então isso está fazendo uma diferença muito grande. Dentre as modificações, os parlamentares isentaram aposentados que recebem até 3.500 reais. Agora os deputados estaduais querem estender a isenção para quem recebe até o teto, pessoal. Então a gente vai acompanhar bem de perto tudo isso e aí eu trago para vocês assim que tiver mais novidades. Tudo bem? Segunda informação aqui para vocês é que o Nininho defendeu a farmácia pública como uma alternativa para a isenção previdenciária para o servidor aposentado. Então a implantação de uma farmácia pública para atender servidores públicos aposentados e pensionistas do Mato Grosso foi sugerido também pelo governador Mauro Mendes, pelo deputado estadual Ondanir Bortolini e o Nininho como alternativa à proposta de emenda da Constituição dos Aposentados. Ele diz que beneficia com a isenção da alíquota de 14% sobre o servidor, quem recebe até o teto. Ele pode fazer o que? Criar uma farmácia pública porque o aposentado pensionista gasta muito dinheiro com remédio. Então ele tendo aí medicamentos de graça ou com desconto de mais de 50% isso já vai ajudar muito no salário desses beneficiários. Eu quero saber o que vocês acham dessa informação substituir uma isenção para a farmácia pública. Você gostaria? Comenta aí para mim que eu quero saber, tá? Uma outra informação rapidinho para vocês, pessoal. Eu disse para vocês que a longevidade está a caminho e que governo, sociedade, empresas estão focando cada vez mais esse público aposentado, esse público idoso e que vocês ganharam uma força grande e que vocês saíram em sites de revistas, né? E a Casa Cor, inclusive, trouxe uma matéria específica sobre a longevidade que eu gostei muito que fala da arquitetura para idosos, como adaptar o lar para a melhor idade. A sua casa é adaptada? Tem degrau, tem escada, tem rampa, tem elevador? Comenta aí para mim. A sua cidade é adaptada? Os comércios daí são adaptados? Tudo isso é um ponto importante. A gente já está conseguindo chegar, pessoal, na arquitetura para os idosos para facilitar a longevidade, para facilitar o seu direito de ir e vir com segurança. E tem uma professora e arquiteta que é a Patrícia Melasso Garcia. Ela explicou que a acessibilidade, segurança e conforto precisa ser a alma dos projetos agora para esses próximos anos. Então, todo mundo tem que criar espaços e casas e construções já adaptadas, pensando na terceira idade, pensando em uma deficiência que pode vir por motivo de uma doença, de um acidente. E o lar é aquele lugar que nos acompanha, que nos acolhe em diferentes momentos de vida. E por isso, é importante sempre buscar modernizá-lo. Então, olha só que legal a revista trouxe. Ela fala que agora as empresas estão pensando em projetos para pessoas idosas. E é necessário que alguns pilares importantes se tornem fundamentais como segurança, acessibilidade e conforto. E eu vou trazer aqui algumas mudanças que eles falaram sobre os espaços. E eu queria saber de vocês o que vocês acham que deveria mudar realmente nos projetos de comércios, de construções de casas, apartamentos, para você ter um conforto. Porque você, que está na terceira idade, ninguém melhor do que você para validar uma informação dessa. E a gente ajudar as empresas a construir o Brasil melhor que a gente quer, né? Então, olha só. No Brasil, mais de 14% da população já se encontra na chamada terceira idade. Ou seja, mais de 29 milhões de pessoas. E a arquitetura, ela tem que ser inclusiva e adaptar-se a todas as gerações. Por exemplo, um banco e uma praça deve possibilitar que um idoso sente que uma criança também suba nele. Assim como uma faixa de calçada, deve permitir que uma pessoa com deficiência ande, assim como uma pessoa obesa ou com limitações à mobilidade, a utilize. E eles pensando nisso, pessoal, na segurança e acessibilidade, a arquiteta recomendou o uso de pisos antiderrapantes e sem desníveis para evitar tropeços e acidentes mais graves. Ela também sugere aderir a portas com soleiras inclinadas e não degraus, além de janelas e guarda-corpo mais altos que impeçam também a queda. O espaço com possibilidade de alteração de temperatura dependendo da necessidade do idoso também é importante. Se possível, quartos que permitam camas para assistência física e médica. O ambiente está arejado, iluminado, revestido e com cores estimulantes faz a diferença. Então, ela listou dicas para que os comércios, estabelecimentos, residências tenham para se tornar mais acessíveis aos idosos. Eu quero ver se você concorda com isso. O primeiro é aumento de portas de salas, quartos e banheiros. Aumento de largura dos boxes. Inversão no sentido das portas para fora. Troca de piso das residências para pisos antiderrapantes. Substituição da banheira por aceitos ou cadeiras de banho nos boxes. Instalação de pequenas rampas junto a degraus e escadas ou elevadores pequenos quando a habitação comportar. Comenta aí para mim se você concorda ou não. Essa é uma matéria importante, tem tudo a ver com o canal, com o nosso objetivo que é trazer qualidade de vida para vocês e trazer o Brasil melhor. A gente, inclusive, no Congresso já tem projetos circulando sobre isso, sobre acessibilidades em apartamentos, em prédios, em casas, em comércios. Então, a gente precisa juntos trazer ideias, soluções, avaliar tudo isso que eles estão discutindo porque estamos falando de um Brasil melhor para todos. Então, comenta aí o que você achou, o que mais você acha que deveria ter para se tornar acessível, confortável para você. Vai comentando aí para mim para ajudar essas empresas. Enquanto isso, muita coisa está acontecendo dentro desse ramo de idoso. Surgiu, inclusive, agora essa semana uma campanha de Natal que é Adote um Idoso. Ela estimula visitas e arrecada presentes de Natal em Aparecida, pessoal. E o abrigo é o Comendador Valmor. Ele precisa de doação de alimento para fazer a ceia natalina dos moradores e no lar vivem 67 idosos. E é tão bonitinho porque olha só o que eles pedem de presente, né, pessoal? Quando eu estou... Falou, o que você quer ganhar? A Sebastiana Marta, ela disse que gostaria de um vestido ou de uma caixa de chocolates. Já o seu José Sabino, ele gostaria de ganhar uma sandália papete de número 38. Olha que legal, né? E no local, ele vive idosos, 67 idosos, sendo 25 mulheres, 42 homens. Muitos têm uma condição delicada de saúde, mas isso não impede que eles aproveitem o máximo do tempo com atividades que os voluntários os proporcionam, como fazer academia, cuidar da horta, fazer festa junina, dia de forró e muito mais. E Irene Rodrigues é coordenadora do abrigo e ela falou que faltando aí poucos dias para o Natal, o abrigo ainda não conseguiu montar árvore de Natal, nem colocar enfeites e nem organizar uma ceia natalina. Então, ela conta com a ajuda do próximo para deixar a data mais feliz. Então, eles adotaram essa campanha. Quem quiser participar, pessoal da campanha, né, para ajudar as pessoas, o abrigo é o Comendador Valmor, o telefone é o DDD 62 99 657 2193. O endereço é Rua José Leão Souza Filho, número 122, fica no setor Jardim Riviera, na Aparecida de Goiânia, em Goiás. Tudo bem? Bom, agora voltando aqui, né, ainda aos direitos dos aposentados, eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação muito boa para vocês, que é sobre o dinheiro no bolso, vamos falar do 14º salário e também vamos falar aqui a respeito de dinheiro esquecido em banco que já está na segunda fase, né, pessoal? E muita gente está ansiosa, querendo saber quando vai poder consultar no Banco Central a nova rodada da consulta de valores a receber. Por quê? Porque vai ter nessa rodada o dinheiro esquecido de aposentados, dinheiro de taxas que vocês pagaram a mais, juros a mais, empréstimo conseguinado descontado erroramente, então tudo isso vai trazer devolução para esses idosos e aposentados e pensionistas, então é a vez dos beneficiários da Previdência Social consultar, né, e também os herdeiros, porque as pessoas falecidas, né, que têm algum dinheiro esquecido em algum banco, eles vão unificar no Banco Central a consulta para que o herdeiro possa consultar o CPF desse falecido e ele possa ver os valores e solicitar esse resgate. E esse sistema, muitos brasileiros podem ter dinheiro esquecido dele, são mais de 4 bilhões de reais, segundo o Banco Central. E como a pressão está grande, pessoal, essa grana extra que vocês vão poder consultar a nova consulta, o Banco Central e for Bolk deve disponibilizar até o fim desse ano, até 31 de dezembro ou no início de 2023, então a qualquer momento eles vão liberar, todos os dias eu olho o sistema valores a receber do Banco Central do Brasil para ver se já liberou ou não, porque assim que liberar vocês vão saber em primeira mão, eu vou trazer aqui para vocês, então é uma ótima notícia, será que o Banco Central já começou a se posicionar, então até o início do ano vocês vão conseguir consultar, vão pegar essa grana que vai ajudar muito vocês, então já tem data marcada, então até o início do ano vocês já vão conseguir consultar os valores a receber aí, mais de 4 bilhões ainda pode estar disponível para aposentados, pensionistas e demais povo brasileiro, então continua seguindo o canal, acompanhando, assistindo os vídeos que a qualquer momento eu volto com a informação oficial e mostrando a tela para você aprender a consultar, porque já pensou você ter algum dinheiro? É importante também lembrar que o dinheiro do sistema valores a receber, ele vem de vários lugares, tá? Ele vem de contas correntes ou poupanças que foram encerradas, tarifas cobradas indevidamente que precisam ser devolvidas de acordo com o termo de compromisso, cotas de capital e rateios de sobra líquida de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito, dinheiro esquecido proveniente de consórcio, empréstimo consignado e muito mais, tudo bem? Quem tem dinheiro de PIS-PASEP, FGTS, não é por aqui que você vê, FGTS, PIS-PASEP, essa outra grana você tem que ver pelo sistema da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, tá? Também, dinheiro de ações judiciais, você tem que consultar no TRF aonde você mora, do estado que você mora, consulta o CPF do falecido ou o seu pra você ver como que tá a situação e se tem algum valor lá, alguma guia de pagamento. Então, não é todos os pagamentos esquecidos por aí que vão centralizar, é só esses específicos. Então, é importante você saber porque senão você só consulta o sistema e esquece de olhar os outros bancos, esquece de olhar as outras situações, tudo bem? Então, tá aí, informação de utilidade pública e pra gente encerrar o nosso vídeo de hoje, eu vou trazer aqui mais uma informação pra vocês que é sobre o 14º salário INSS, pessoal. Olha só, eu vou trazer uma informação importante porque é o favor da PEC de transição pro equilíbrio fiscal, né? Então, apoia a PEC de transição, porém, com responsabilidade fiscal é necessária. o ex-prefeito de São Paulo discursou em um painel do fórum Esfera Brasil que foi realizado no Guarujá sobre o andamento, né, dessa PEC de transição e ele alertou a necessidade de uma responsabilidade fiscal. Então, assim, o governo do Lula, eles estão enfrentando uma resistência muito grande em relação à aprovação da PEC porque muitos, o próprio governo Bolsonaro não quer aprovar os 150 a mais no Brasil, o partido dele falou que só vai aprovar aos 600 reais, ele quer disponibilizar dinheiro, mexer no orçamento porque o orçamento é um orçamento que não é real, ele não vai atender a necessidade do brasileiro ano que vem. Então, assim, são muitos pontos a serem discutidos. Só que uma boa notícia que vocês precisam saber e que muita gente duvida do 14º, pessoal, é o seguinte, essa PEC de transição, mesmo ela não sendo aprovada, o governo consegue aprovar o crédito extraordinário por causa da Lei 10835. Essa lei foi aprovada lá em 2004, que é a Lei do Renda Básica Universal. É importante você saber que o STF deu para o governo Bolsonaro implantar até 31 de dezembro o Renda Básica, só que ele não vai fazer isso, ele está falando que ele já implantou o Renda Básica para o povo do Auxílio Brasil, começou com esse público e que ele zerou a fila. Então, isso já é o Renda Básica. Porque o Renda Básica, ele fala o seguinte, quem atende o critério não pode ficar em fila, não existe fila, atender o critério você tem que receber. Só que ele não fez um plano, ele não fez um desenho para os próximos anos, porque a Lei do Renda Básica fala que todo cidadão brasileiro ou estrangeiro que viva pelo menos cinco anos no país tem direito a uma Renda Básica. Ou seja, não importa a renda, não importa a classe social, não importa se você é comerciante, se você é desempregado, se você é empregado, se você é aposentado, a lei fala que é todo cidadão brasileiro, todos, sem exceção, só que ela nunca foi regulamentada. Então, a equipe de Lula já disse, eu trouxe para vocês um vídeo mais cedo falando sobre isso, que ele pode usar a Lei 1835 e ele já está consultando o STF e o TCU para não cometer um crime de responsabilidade para no início do ano abrir esse crédito. Então, o 14º salário pode vir por meio da PEC de transição, ele pode vir por meio do que ele já é do projeto de lei de tramitação que está lá no Congresso do Pompeu de Matos ou do Paulo Paim, ele pode vir por meio da Lei 1835 que é a Lei do Renda Básica Universal. Então, formas dele acontecer, existem várias alternativas. Então, pessoal, é não desanimar, a gente precisa continuar nessa luta do 14º porque ele está mais próximo do que a gente pensa, só que a gente tem que continuar pressionando. É um novo governo que está de transição, é uma nova cabeça, é uma nova mentalidade. Então, assim, vamos cobrar, vamos acompanhar para que vocês possam ter essa ajuda porque vocês merecem e precisam dessa ajuda. A gente sabe que janeiro vai ser um ano de inflação mais alta, então vamos cobrar para que vocês possam ter essa renda de cumprimento já que vocês não vão ter 13º agora nesse fim de ano por ele já ter sido antecipado. Tudo bem? Então é isso, muito obrigada por tudo, um beijo grande e até a próxima. E aí Tchau.